Durante a guerra do Vietnam, o soldado Luc Devereaux, Jean-Claude Van Damme, descobre que seu superior, Andrew Scott, do Floody, se tornou descontroladamente violento e os dois lutam até a morte. Seus corpos são resgatados e colocados num programa secreto em que são reanimados e treinados para se tornar máquinas assassinas. Inicialmente, Devereaux e Scott mantém memória de suas vidas passadas, mas lampejos do passado começam a retornar, revivando um intenso conflito. Você tá bem? Tudo bem, estão presos. Na mosca. Quero falar com o responsável por isso.